Música De um passado, presente e um futuro De soldado que grande tu és Suas erras se atira aos seus pés Estrevesse de orgulho e ergue os braços Ergue braços e poeira aos seus lados Marca o soldado paulista Marca o seu passo na história Deixa na terra uma pista Deixa o castilho de glória Marca o soldado paulista Marca o seu passo na história Deixa na terra uma pista Deixa o castilho de glória Marca o seu passo na história Que essa terra foi ele que fez Que seu passo é compasso seguro De um passado, presente e futuro De soldado que grande tu és Suas erras se atira aos seus pés Estrevesse de orgulho e ergue os braços Ergue braços e poeira aos seus lados Marca o soldado paulista Marca o seu passo na história Marca o seu passo na história Deixa o castilho de glória Deixa o castilho de glória Marca o soldado paulista Marca o seu passo na história Deixa na terra uma pista Deixa o castilho de glória Marca o seu passo na história 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 Obrigado.